Antes do vídeo começar, eu queria agradecer todo o apoio que vocês dão aqui no canal E falar que se você ainda não deu, deixa o like, se inscreve no canal E que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react As linhas cruzadas, presentes passadas Procuram o conhecimento, verdade ou mentira O mundo acredita no viajante do tempo Tínhamos um plano com um aparelho Mas as tentativas mudaram o futuro Então fui puxado e aprisionado Mas quem pagou foi meu amigo Eu não sei aonde estou, o tempo está passando Eu me perdi de mim, isso é um pesadelo Será que vão me encontrar? Eu consigo enxergar Esse não é o meu fim, é um novo começo Pois o tempo fica confuso O passado é o futuro Sei que não sou normal Por isso me tornei um viajante temporal As linhas cruzadas, presentes passadas Procuram o conhecimento, verdade ou mentira O mundo acredita no viajante do tempo Foram muitos anos, quase fiquem logo No espaço do tempo, em todas as terras As notícias do tempo, em todas as terras Façam seu melhor Foram muitos anos, quase fiquem logo Foram muitos anos, quase fiquem logo No espaço do tempo, em todas as terras As notícias do tempo, em todas as terras Que aquele garoto é mais que um herói Ele é um herói, ele é uma lendária Foram muitos anos, quase fiquem logo Foram muitos anos, quase fiquem logo Foram muitos anos, quase fiquem logo No espaço do tempo, em todas as terras Porque eu tenho tempo, na palma da mão Iron Master na track Buscando outra guerra, de todas as terras Porque senão pode ser o fim pra todos nós E como um velho amigo meu dizia A hora do herói